Música Olá meus queridos amigos, quero vos dizer que hoje é Natal, que acabei de receber a minha encomenda do Terra e quando recebo a encomenda do Terra é sempre Natal. Música E eu queria muito para cá também esta encomenda conosco, mas para já traz aqui novidades, traz aqui algo que eu esperava muito. Então, já estou um bocadinho a abanar, vou-te lá abrir, o que é que vem aqui, o que é que vem aqui, coisinhas boas vai. Oi, não é? Então, isto é para o futuro, isto é sobre, ok, não me peça. Então, vamos lá ver, ah, pronto, mais uma pasta deles, não é? Que já conhecem, ao menos quem vê os meus outros vídeos. Tenho aqui o Clarical, que eu já não tinha, e este lado essencial, bom bem, é da vulnerabilidade. Que nos ajuda também, ah, a ter relacionamentos, ah, mais ajudável, não é? Porque, ah, tornando-nos mais vulneráveis, e também ajuda nos relacionamentos. Temos aqui o Grapefruit, Grapefruit, que também nunca falta na minha casa, porque eu costumo colocar na água, e especialmente nos batidos. Que este óleo essencial, ajuda-nos a aceitar o nosso corpo como ele é. E aí, temos aqui uma novidade, novidade que eu nunca experimentei, este óleo essencial, que é o Vetiver. Vetiver, ajuda-nos a centrar no nosso ser, e a enraizar, a colocar os pés no chão, basicamente é isso. Mas eu depois também irei falar sobre este óleo. Já acorda, deixa-me cheirar, que eu nunca cheirei. Este óleo essencial, de gerar a terra, será? Ah, este é aquilo que é difícil, já disseram, a gente diz que ele é difícil de verter. Vamos logo, vejo. Ai, gosto, gosto. Faz mesmo lembrar, faz lembrar, não? É terra, mas faz lembrar mais um pai. Ok. Depois temos este, também é novo, que é o Siberiano Fizz. E este aqui, ajuda-nos a passar por situações difíceis. Este é um cheiro tão diferente. Sim, faz lembrar. Quando eu passo por aqueles campos de natureza, tem que estar quente, está sol. Ai, está muito, está muito, está muito bom. E depois temos mais, temos um limão, não é? Também existe sempre na minha casa, para desintoxicar mais outro limão, não é? Eu uso, utilizo muito o óleo essencial de limão. A mula leuca, também não pode faltar na minha casa. Tanto o óleo essencial de limão, como a mula leuca, fazem parte dos 10 óleos essenciais. Nós temos aqui, ah, pronto. Este é o óleo essencial deste mês. Porque ao fazermos uma encomenda de 125 PVs, que é mais ou menos 125 euros, oferecem-nos um óleo essencial. Aqui temos o R, que eu também já falei aqui neste canal. E, para surpresa, 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 temos aqui o DDR Prime. Tadã! Estava super entusiasmada para receber isto, para começar a utilizar e começar a ver também como é que ele vai reagir a mim. Para dizer a verdade, eu não estava para encomendar este suplemento. Isto é um suplemento da Duterra. Eu estava para encomendar o LLV. Se vocês não sabem o que é, é um conjunto de 3 suplementos que nos vai ajudar também a fazer aqui uma regeneração aqui no nosso corpo, a vários níveis. E já existem vários relatos com experiências maravilhosas sobre o LLV. Mas neste momento estás voltado. E então, eu não me queria deixar ficar pacientemente à espera, quer dizer, vou ter que ficar, não é? Por causa dos suplementos do LLV. Mas decidi ver outro suplemento, outro produto que me desse um pouco daquilo que eu estava à espera com o LLV. E com o DDR Prime, vai-me ajudar a fazer uma regeneração celular e ao mesmo tempo, a nível emocional, vai retirar aqui o velho para trazer o novo. Por isso é que eu estou totalmente desesmoada para começar a experimentar isto. Seguramente. E pronto, meus amigos. Mas para finalizar, só para vos dizer que esta encomenda custava por volta de 220 e tal euros, se não me engano. Eu paguei um 100 e tal, porque à medida que nós vamos avançando no Terra, vai crescendo as nossas ofertas. E para quem faz um negócio também do Terra, habilita-se a ter mais surpresas. E são muitas surpresas mesmo, a todos os níveis. Bom, meus queridos amigos, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado da partilha da minha comida. E se vocês quiserem saber mais informações de algum destes produtos que eu vos mostrei, por favor, comentem aqui nos comentários. Eu vou acabar por fazer mais vídeos sobre cada um deles. Mas, para antecipar um vídeo, agradeço que vocês comentem. Que coloquem um gosto, se gostaram do vídeo, que partilhem. E até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.